A gente tá numa época do ano que a gente come muito, não é? Ah, então para! Vou te ensinar um exercício muito gostoso, de fazer, divertido, que vai queimar muitas calorias do seu corpo e ainda fortalecer perna, bumbum e vai te deixar mais equilibrada, minha querida, e você, meu querido, mais equilibrado também. Quer aprender como é que faz? É o exercício de afundo com equilíbrio. Presta atenção! A ideia é você começar com um dos joelhos altos. Se for o joelho esquerdo, então eu quero a sua mão direita tocando no chão, jogando esse pé para trás. Equilibra. Voltou na mesma posição, agacha afundando. Aí sobe, troca a outra perna. Braço contrário, toca o chão, subiu e agachou. Entendeu? Vamos fazer umas 10 vezes isso? Vai lá! Entendeu por que a gente trabalha o equilíbrio junto? Porque quando a gente desce, a gente tem que equilibrar o nosso corpo. Isso ajuda você que usa salto alto, aquele salto orabela e anda tropeçando por aí, a fortalecer o seu tornozelo também. Porque esse movimento instável aqui do tornozelo faz com que os músculos fiquem mais ativos e segurem a articulação lá do pé. Vamos fazer de novo? A ideia é que você faça 10 vezes, descanse 40 segundos, repita mais 10 vezes, descanse mais 40 segundos e faça a terceira e última série mais 10 vezes. Três vezes por semana, essa bateria, você vai ver uma grande diferença. Equilíbrio, fortalecimento do seu tornozelo, da coxa, do bumbum e da coluna como um todo. O que é a dica para você? Se cuida, se exercita, essa é qualidade de vida.